Alô minha galera do Brasil, estamos de volta aí com o nosso encontro de todas as quartas-feiras aqui no YouTube. Agora recentemente nós atingimos a marca de mil inscritos no YouTube e eu quero agradecer a você do Brasil, do mundo que se inscreveu no canal, muito obrigado mesmo. Quem é do YouTube sabe que mil inscritos, os primeiros mil inscritos é de extrema importância, é um degrau na escada, tá? Brigadão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E falando de Brasil e de mundo, nós temos hoje um bate-papo internacional, né? Hoje nós estamos com a galera do K-pop, o fã clube aqui de Goiânia, Ana Tobias e Lia Sousa, sejam bem-vindos aqui ao Café da Tarde. Obrigada, obrigada pelo convite, pelo espaço. Maravilha. É, como eu já havia dito, vou dizer de novo, né? Vocês trouxeram um bocado de coisa aqui, umas fitinhas, uns negócios, isso aqui tudo tem um significado. Tudo tem um significado e ainda tem muito mais coisa assim. Muito, muito. Não dava pra trazer tudo, né? Exatamente, a gente nem consegue ter tudo, na verdade, né? É, porque é muita coisa, né? E esse tema, esse tema K-pop, tá um sucesso, né? No mundo inteiro, né? Esse estilo, né? O K-pop. Eu quero que você fala pra vocês duas que são especialistas, o negócio parece que você é um pouco mais... É mais experiente, já tá mais tempo. Já tá mudando agora. Tô um pouco mais de tempo. O que é isso? K-pop, o que é o... como eu tava falando, o army, né? O army, o K-pop. Como é que é esse negócio aí? Então, o K-pop, no caso, é o gênero de pop que a gente tem, assim, por todo mundo. É mais popularmente conhecido nos Estados Unidos, né? Mas é o gênero do pop dentro da Coreia do Sul. Então, a gente tem as músicas lá. Tem vários estilos de música, na verdade, igual tem o rock, tem as músicas mais tradicionais, que são o trote, que eles chamam lá, que seria tipo o MPB nosso. Aqui o trote é outra coisa, né? É, o trote é outra coisa. E aí, a gente tem o K-pop, que é o pop da Coreia do Sul. Coreia do Sul. É na Coreia do Sul, porque lá são duas Coreias, né? Então, essa é da Coreia do Sul, né? E você tem mais tempo nesse movimento. A Ana entrou agora, né? Eu já entrei agora. E a gente chama de Baby Army, os que são novatos. Então, eu sou uma Baby Army. Ah, você é uma Baby Army. Baby Army. Eu já entrei. Já tem quanto tempo que você já começou nesse movimento? Eu conheci em 2016. Então, a gente tá em 2022, né? Seis anos. Mas o movimento desse K-pop, ele já é mais antigo, né? Sim, sim. Bem antigo. Na verdade, ele começou mesmo, da mesma forma, assim, que os estilos vão mudando. Começou o pop mais ou menos no ano 2000, né? Certo. E aí, 2012 mesmo, que eu acho que o grande marco pra estourar fora da Coreia do Sul foi o PSI, né? Com o Gangnam Style, em 2012. Ah, verdade. Aquele cara bateu um recorde, né? Sim. Absurdo no YouTube, né? Ele foi o primeiro rasguinho, assim, na bolha, pras pessoas conhecerem o K-pop. Hum... Então, ele já era desse estilo? Já, já. Ele cantava música de K-pop. Então, as pessoas cantam K-pop, né? Sabe, mas... Talvez não se ligam. Que engraçado, né? Eu via direto, às vezes, as pessoas postando aí a foto desses coreandos. Uns videozinhos deles nos estados, né? E aí, eu falava, gente, mas o que que é isso aí? Um dia, aquele cidadão, porque você conhece ele, como é chamado ele? Felipe. Felipe. Falou, rapaz, tem um pessoal aqui em Goiânia, que é um... Eles têm um fã clube aí e tal. E eu falei, não, vamos trazer essa galera aí, porque o povo... Isso aí tá um negócio, um movimento gigantesco no planeta, né? É. E vocês já conheceram eles pessoalmente? Aliás, vamos falar outra coisa? Aliás, antes nós temos que dizer o seguinte, que... Tem o quê? Que é o mais famoso? Esse é o mais famoso, esse BTS? Sim, atualmente sim. É o mais famoso? Isso. Lá na Coreia, eles consideram assim, gerações. Então, a gente tem várias gerações de artistas. E a geração, assim, que agora tá mais conhecida, se não me engano, é a terceira geração, né? Que é a que o BTS faz parte. BTS. Isso. Tem outros grupos, mas que atualmente tá, assim, fazendo sucesso no mundo inteiro. O grupo da quarta geração, que são os que estão surgindo agora, que as empresas estão lançando, né? Mas, por enquanto, os meninos são os que são mais... Então, pelo jeito, essa é indústria inacabável, né? Que quando vai se acabar numa geração, vai dar outra, né? Isso. Já vão preparando outros, já. E aí, vocês, como fã clube, já vai dizendo, deixa eu ver quem que vai ver que vai vir agora. É. De novo, você vai te ouvir. De novo, novinho, sempre. Mas, me diga uma coisa. E esse BTS... Eu tenho dificuldade com esses negócios, esses nomes que eu não sou acostumado a falar. Mas, esse BTS, eles são quantos componentes do grupo deles? São sete integrantes. Integrantes, é sete integrantes. Membros. Membros, isso. Inclusive, o BTS, assim, eles começaram em 2013, né? Mas, eles só começaram a ficar mundialmente famosos. No mês de 2016... Começou em 2016, começou a dar os passos, assim, até 2018. Onde eles começaram a ser conhecidos nos Estados Unidos. E aí, foi pro mundo inteiro, né? Então, assim, o sucesso deles não foi uma coisa, assim, que aconteceu do nada. Eles começaram lá em 2013. Foram... Foram batalhando e tal. Isso. E se mostrando, se projetando, né? Sim. Porque tem um período. Isso. E eles não são só cantores, né? Não, eles têm... Esse projeto não é só pra cantor. Tem que ter mais uma performance. Foram como é que funciona esse negócio. Pode falar. Eu não sei se disso, que eu depois falo. É. Não. Quando você... Quando você vê que a Ana tá preparada, que ela é a baby army, né? É. Quando você vê que ela tá preparada pra ela, você passa pra ela. Não, então... Na Coreia, eles valorizam muito, assim... Eles treinam para serem artistas completos. Aham. Então, a gente tem os cantores, tem os rappers. Mas, além de tudo, eles dançam, eles compõem. Eles trabalham, assim, na performance, no geral. Eles também tocam instrumentos. Inclusive, atuam. A Ana Coreia, assim... Da mesma forma que séries... A gente aqui consome muitas séries. Lá, eles têm um gênero deles que é drama. Dorama. Dorama. Isso. São séries, assim... Curtas, de 16 episódios. Normalmente, lá não tem muitas temporadas. Muitos episódios. E aí, os idols mesmo, que é como a gente chama os artistas, são cantores, né? A gente chama de idols. Mas ela entende o negócio mesmo, né? Mas sabe tudo. Ela morou um mês lá, não foi? Morou um mês. Ah, ainda tem esse detalhe, né? Que a gente ia entrar nesse detalhe. Mas a Ana já adiantou pra ela. Você morou um tempo lá? Eu fiz um intercâmbio lá de um mês. Ah, um mês. Você ficou um mês, é? Isso. Um mês inteiro. Isso, lá no país, como é que funciona? Isso. Eu fiquei na Coreia... Fui pra Coreia do Sul, né? E eu fiquei em Gangnam. Que é... Inclusive, da música Gangnam Style, do PSI. É sobre... Esse rapaz é de lá. É verdade. A música é sobre lá. É sobre lá. Que lá é um dos bairros, assim... É... Muito... De muita riqueza. As pessoas mais ricas ficam lá. Lá é mais desenvolvida. É como se fosse... E você foi pra lá. Então. Mas é. Não tem nada, né? Não quis... Mas o intercâmbio, na época que eu fui... Ia pra lá mesmo. Ia pra lá o bichinho, né? Ela até tem maior facilidade pra quem é estrangeiro. Uhum. Como o K-pop ainda tá sendo muito conhecido no mundo, as pessoas antigamente tinham um pouco de aversão a estrangeiro lá na Coreia, né? Uhum. Eles estão bem reservados. Então, agora que as pessoas estão ficando mais abertas pra receber estrangeiros lá. Então, até por essa facilidade, a facilidade da língua mesmo. Eu não sou fluente em coreano. Então, se eu tivesse ido pra outro local, talvez eu não conseguisse me comunicar em inglês. Entendi. Então, as pessoas preferem fazer intercâmbio lá justamente por conta dessa facilidade. Já é um negócio mais ou menos projetado, né? Pra quem vem de fora. A gente vai vir... Exatamente. A galera vai vir pra conhecer. Então, vamos ter que dar um suporte. E você nasceu em Goiânia. Sim. E a Ana nasceu aonde, Ana? Na verdade, eu nasci no Maranhão. Você nasceu no Maranhão. No Pará. Aí, já faz quatro anos que eu tô morando em Goiânia. E você falou que tem quantos anos que você já é fã? Desde 2016? Isso. Comecei no final de 2016. E a Ana tem? Em 2021. Em 2021. Ah, você tem pouco tempo, né? É, pouco tempo. Um ano. Já fez um ano que eu... E o bom que você ficou do lado dessa fera que vai passar pra você todas as instruções, né? Toda experiência. É, você vê que nós temos... Não sei se vocês chegaram a ver outros podcasts. Nós temos aqui agora a nossa petisqueira, viu? Se vocês quiserem brisquear alguma coisa. Vamos falar o seguinte. Você falou que tem um negócio aqui dessa caixinha verde. Essa caixinha verde aqui, o que é que é? Tem um caixazinho? O que é esse negócio aqui? Então, esse daqui é o DVD do BTS. Porque o povo do Brasil tem que... É o contrário? Isso. A galera do Brasil tem que ver que vocês são fãs mesmo. Então, vamos provar isso pra aí. É. Isso aqui é um DVD. Isso. O BTS, em 2019, eles vieram aqui no Brasil, né? Vieram em São Paulo. E eles gravaram DVDs em alguns lugares que eles passaram na turnê. Certo. Então, aqui pode abrir. É, eu trouxe pra mostrar mesmo a diferença dos produtos. Porque aqui a gente tem uns DVDs, assim, de shows. Que é aquela coisa bem simples. Lá eles investem... Geralmente, quando eu tiro, eu quebro. É uma coisa impressionante. Não, isso aqui não quebra, não. Não, né? Não, por exemplo. É porque eu sou um cara muito desastrado. Tem um pôster. A foto foi tirada no Brasil. Deixa eu abrir essa foto. Tem um brindezinho aqui com a bandeira do Brasil. Que é um brochezinho. Dá pra galera ver que o pessoal é danado mesmo. Essa galera aqui que tá nessa foto, que eu não sei se o pessoal vai ver legal em casa. Mas essa galera aqui, qual que é o grupo? BTS. O BTS. BTS. Até o fim do negócio aqui, eu viro fã desse povo. Que eu vou poder falar esse negócio tudo. É, é a nossa missão. Isso aqui é o DVD. Então, tem a caixinha, tem os dois DVDs. Isso foi gravado em São Paulo? Isso. E, inclusive, eles fazem tudo, assim... Eles pensam muito na paleta de cores. Uma das coisas, assim, que eu acho que se a gente for falar, a gente vai ficar... Assunto pra uns 10 podcasts. Os grupos, eles... Cada... Pode... Pode dobrar aí. Sim, vamos lá. Os grupos, eles trabalham através de um conceito. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem... Na verdade, no mundo inteiro. Os artistas, normalmente, eles já têm uma cara, assim... Tem uma marca deles. Lá, eles gostam muito de diferenciar um pouco. Então, cada álbum, eles lançam um conceito diferente. Eles chamam isso de uma era. Uma era. Então, assim, tem a era do BTS. Rapaz, esse projeto desses caras são fera, né, cara? É muito bem pensado. Isso é uma das coisas que me fez gostar tanto. É ver a versatilidade dos artistas. Ver o tanto que eles fazem, assim, de tudo. Todos... Igual, eu gosto muito de música animada. Mas gosto muito de música mais depressiva. Melancólica, né? Exatamente. A gente consegue tudo isso em um artista. Porque eles sempre estão fazendo conceitos diferentes. E eles trabalham tanto, até assim, no marketing mesmo. BTS, quando lançou um álbum mais melancólico, eles mudam todo o conceito deles, aparência, assim... Aparência, cabelo... Pra casar de álbum, né? E roupa, tudo. E faz aquela sessão de fotos com tema, tudo, tudo, entendeu? É muito doido essa galera, hein, cara? Mas bem, esse BTS, eu tava vendo o BTS, eu tava vendo eles em alguns vídeos. Mas peraí que aquele povo é tudo igual, vocês conseguem não sei quem é quem? Conseguimos. Todos eles têm. Já memorizou o nome deles tudo, não? Sim. Vocês sabem também o nome deles? Sim, claro. Vamos falar do BTS? Sim. Se você quiser falar, o Ana. Fala o nome dessas férias. E quem, tem algum que vocês gostam mais, se identifica? Sim. Tem esse negócio? Sempre tem. Sempre tem, né? Tem. Inclusive, a gente tem um termo específico no K-pop pra isso. Como é que é esse negócio desse termo aí? A gente tem o bias e o ultimator. Bias e o ultimator? É. Ulti é quando... Vocês não falaram o nome deles, viu? Eu vou falar. Vai falar, vai falar. Então tá. Aí, bias é, assim, o seu favorito dentro de um grupo. Aham. E o ultimator é, tipo, dentro de todos os grupos, os seus favoritos. Então, igual, eu tenho aqui... O bam-bam-bam, né? O bam-bam-bam e o ultimator. Isso. Por exemplo, aqui, eu tenho live-chick de quatro grupos. Eu gosto até de um pouquinho mais que isso. Mas eu tenho aqui as live-chicks de quatro. Eu tenho o meu favorito, digamos assim, dentro de cada grupo. E ainda tenho o favorito dos favoritos. Meu Deus. Ana, vamos falar o nome? E também você vai falar pra mim como é que é esse negócio desses grupos aqui. Eu tenho o meu favorito do grupo. Eu vou já começar falando dele. Aí, do favorito. Que eu falo que ele é meu bias, ele é meu ulti, ele é tudo. Que é o J-Hope. O J-Hope. J-Hope. Esse é um dos... É um dos BTS, dos membros dos BTS. É, um membro e é o seu favorito. Tem um fotocard dele pra galera ver? De cada um? Tem. Não, desse que você gosta, que você falou o nome dele, que eu já não lembro mais. J-Hope. J-Hope. Dentro desse aqui. Eu vou mudar o nome desse povo. Porque tá dando certo demais esse negócio. Aí, uns cartãozinhos. É, uns cards. É uns cards. Porque é muito valioso, viu? Tem gente que vê isso aí. Aí, vão ter a foto deles, né? Ou não? Não, fica mais fácil pra explicar, né? É. Eu acho que a câmera vai dar pra pegar legal esse negócio, essa foto deles aí, pra galera ver. Mas quem é fã, conhece. A gente já conhece só o olhinho, só a boca. Se você quiser postar pra aquela câmera ali, que a galera vai ver, é pra de cá, pra aquela lá, ó. J-Hope. Tá dando pra pegar legal, ó, Alisson? Mais perto. É esse. J-Hope. É o meu bias, meu útil. Deu pra ver, Alisson? É o que eu mais me identifico. Tá, deixa eu ver a foto dele, senão... Mas depois eu vou ver no vídeo. É, depois no final eu vou perguntar quem é. J-Hope. J-Hope. Ok. É o nome artístico, no caso. É, o nome artístico. O nome dele mesmo, verdadeiro, é de um rousseau, né? De um rousseau. Meu Deus, ela sabe até o nome verdadeiro? Eu não sei falar muito coreano, mas... Você não sabe esse tema de coisa, não, né? Sabe também? Esse aqui é o Jimin. 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 Ele é o conhecido por roubar o coração de todas as mães. Jimin. Olha aí, Jimin. Rapaz, mas que coisa, hein? Esse aqui é o V. O V também dá pra pegar aí, vai devagar a galera ver. Quem tá em casa conhece, como você falou, né? Quem tem... Esse é o V. Isso. Tá. Esse daqui é o JK, que nós chamamos, né? Mais íntimos. JK. JK. Tem mais gente, tem mais gente. Esse daqui é o Shuga. Olha o Shuga. Tá dando pra filmar legal, né, Alisson? Esse aqui é o Shuga. Esse aqui é o Jin. É o mais velho. Tem o Jin e tem o Jimin, né? É. Isso. Já tá aprendendo. Tô virando fã desse povo já, ué. Que a pouco eu entro nesse grupo. E esse daqui é o Ryan. Ryan. É. É o líder do grupo. Ok. É o líder do grupo. Chama de RM também. Deixa eu voltar isso aqui pra você, porque isso aqui é um negócio valioso e você não pode... Tem até um lugarzinho de encaixar eles aí, né? Tem. Caramba. É tudo muito bem feito, muito bem pensado. Muito bem pensado. E assim, umas cores bacanas, né? Até do cartãozinho. Pra chamar a atenção mesmo dos fãs. E você é fã desse J-Po, né? J-Hope. 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 Você desculpa mesmo que eu sou ruim pra memorizar. Depois que eu memorizo também, fica mais fácil. Mas J-Hope, que também tem um contato com um mundo desse aqui. Não é brincadeira. Acho que daqui pra lá eu vou errar mais umas cento vezes. É muita coisa, gente. J-Hope. E por que que esse é o que você mais gosta? Então, ele foi amor à primeira vista, sabe? Não, essa explicação. Eu sou casada, mas meu marido super entende. Isso. É um amor diferente. Mas assim, ele tem toda uma história por trás dele, né? Eu me identifiquei. Porque ele foi... Assim, teve muita coisa que ele foi criticado na Coreia quando ele iniciou, lá na carreira dele. Ele era meio que o mais excluído dos meninos, entendeu? As pessoas falavam da aparência dele. Então, vendo a história toda dele, foi o que mais me cativou. E ele é muito alegre. O jeito dele é muito espontâneo. Ele é muito alegre. Muito divertido. Então, a personalidade dele, né? Chamou minha atenção. Então, ele se tornou meu favorito. E teve uma sintonia, né? Isso. E como é que fica essa questão do idioma? Do idioma deles lá? Como é que fica pra poder... Tem algum tradutor? Você tem que ser cada estudando? Quer a língua lá pra aprender? Aqui no Brasil, na verdade, em todos os países, né? Tem as fanbases. Que são um grupo de pessoas que têm projetos de tradução. De traduzir mesmo. Elas sabem coreano. E elas colocam as legendas. Tipo, eles fazem live. Aí, saem em tempo real lá no Twitter. E elas já estão traduzindo a legenda pra gente. Aí, às vezes, elas traduzem tudo e postam um vídeo no YouTube. E no canal delas, elas têm todo um site pronto pra isso. Facilita, né? Pra galera que tá entrando agora, que não conhece o idioma, né? Pra quem não sabe inglês ou coreano, né? Fica lá a legenda e já traduz tudo pra gente. Mas a gente, como já tem muito contato, tem palavrinhas que a gente já conhece, já entende. A gente já sabe o que que tá... Aí, tá falando disso, tá falando daquilo. De tanto a gente conviver com isso, a gente já sabe. E acaba ter de um certo, de um certo da maneira, eu acho que quando passar um tempo, acaba aprendendo até um pouco do idioma, né? Ou não? Sim. Acaba aprendendo. Sim, a gente... Por exemplo, eu, pelo fato de assistir muito dramas também coreanos, né? Eu já sei palavras soltas. Não sei formar de que frase, mas se apresentar e tal, tal. Agora, ela já acredita que ela já tem mais experiência pra falar. Mais experiência. E a Lia Souza, o seu preferido, quem que é dessa galera aí? J.K. J.K. J.K.? Sim. J.K. Você nem mostrou a foto dele? Ah, ele tá aqui. Tem tanta coisa, né? Ah, já 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 tem reservado aqui o J.K. Na verdade, esse é o meu cartão de metrô. Esse você mostrou também? Mostrei lá. Você já foi naqueles outros negócios lá, né? Isso. Esse aqui, cartão de metrô? Isso. Lá na Coreia, eles personalizaram o cartão de metrô. Então, a gente coloca o dinheiro, né? Carrega o cartão e usa o cartão. Então, assim, é o tanto que eles são muito conhecidos lá. Na verdade, eu não sei se tem outros grupos que tem o cartão de metrô, né? O T-Money. Mas, BTS teve esse projeto. E aí, assim, na época, esgotou super rápido. Porque o pessoal se interessa em consumir tudo, tudo deles. Quando a gente pensa assim, às vezes a gente olha um produto novo que foi lançado, a gente pensa, não é possível que ainda existe mais coisa pra fazerem deles. E quando a gente vê, esgota. Engraçado, porque não é uma coisa só, assim, voltada pro lado da música. O que eles querem lá e o que eles já conseguiram foi criar uma marca, né? Porque, pelo que você fala, é muito produto que eles colocam a marca deles e acaba... Inclusive, eles desenharam o BTS mesmo. Outros grupos também tem, mas eles desenharam os personagens. Cada membro desenhou esses bichinhos aqui, tá vendo? Então, cada um representa um dos meninos, entendeu? Aqui. Então, eles vendem muito produto deles. Capinha de celular, ursinho deles. E a gente compra tudo. Inclusive, a Lia tem uma loja, né? De vender algumas coisas, né? Ela aproveitou pra empreender também, né? E esse rapaz aí que você falou no nome dele, que eu não vou falar, porque eu não lembro mais. O GK. O que que fez você gostar mais desse aí do que o dos outros outros? Ah, que nem a Ana diz. É meio que amor... Assim, foi meio que amor à primeira vista. Já engatando assim um pouquinho, eu conheci K-pop através de uma amiga minha. Em 2016. A gente era muito próxima. E ela começou a gostar de K-pop. E eu não sabia nem o que que era. Nunca nem tinha ouvido falar. Ela falava tanto que eu comecei a criar um ranço. Eu não queria saber de nada relacionado a K-pop, nada. Eu via ela falando o dia inteiro. Quando ela chegava no seu lugar, você ó... É, justamente. E aí, um dia, ela foi falando assim, olha, eu tenho certeza que se você ver uma pessoa... Eu não vou te falar quem é, eu vou te mandar um vídeo. E eu tenho certeza que você vai gostar dele. Ela me mandou o vídeo, assim... Nos primeiros 10 segundos, o Django, o J.K. apareceu. E eu falei, quem é esse? Quem é esse cidadão, né? Juntamente, foi ele que me puxou. E assim, a gente... Eu e ele, a gente tem a mesma idade. Tem muita coisa, assim, que eu me identifico muito com ele. Porque o pessoal fala lá que ele é meio que um faz tudo. Ele se dá bem, por exemplo, em desenhar. Eu amo desenhar. Ele sempre tá tentando se provar que ele é capaz de fazer as coisas. E ele é muito jovem. Ele começou muito jovem na música. Porque ele começou com 15 anos. É que o BTS, assim, treiou, na verdade, né? Então ele começou a se preparar pra ser um artista antes disso mesmo. Então toda essa questão dele ficar sempre tentando se provar que ele é capaz de fazer as coisas. Ele vai, tenta, consegue. Eu sempre gostei muito dessa personalidade dele. E ele é muito talentoso. Então acaba que... Ele me puxou no Amor à Primeira Vista, mas conseguiu me conquistar até hoje. Então, 6 anos. Muito bacana, muito bacana. Eu tava falando com você agora, do BTS, e aí eles são, hoje, na atualidade, uns mais conhecidos, mais fortes no topo. Mas tem outra galera que você trouxe algumas coisas aqui que representam os grupos, né? Isso. Esse negócio aqui representa... Pode falar o nome de cada um desse aqui? Sim. Isso aí são as light sticks. A gente leva pros shows. É como se fosse um bastão de LED. Light stick. Light stick. Isso. E aí, cada grupo, ele personaliza a light stick, né? Eles, além de ter o próprio fandom, igual o BTS tem o fandom Army, cada grupo tem o seu fandom. Eles têm as light sticks, têm os produtos, assim, pra levar pro show. Certo. Lá na Coreia, é muito utilizado essas toalhinhas, essas toalhinhas. Eles mesmos personalizam pra as fãs levarem pro show. Então, e além disso, tem as light sticks também. Isso aqui é o quê? É uma luminária? Ele acende, né? Ou é impressão minha? Eu não trouxe pilha. Mas ela acende. Eu não vou poder entender. Ela acende, né? Isso. Ela acende. E esse aqui representa qual grupo do K-pop? Hã? 80s. É um grupo da quarta geração. Da quarta geração, né? Eles são mais novos do que o BTS. Eles estrearam. Aí, acho que tem até essa escrita aqui, né? Isso. Eu conheci eles, inclusive, na Coreia, enquanto eu tava lá. Eles tinham acabado de estrear, eu não conhecia eles, nunca tinha ouvido falar. E aí, eu vi eles num show e achei incrível. E aí, comecei a procurar sobre. Então... Esse outro aqui, esse aqui é do... BTS. Do BTS. Esse aqui, parece que esse aqui tem um... As próprias fãs personalizam. Entendi, entendi. Então, assim, ele na verdade é só preto com algumas coisas. E as fãs vão colocando adesivo pra deixar meio que com a própria cara. Identificando ali com a identidade de cada um, né? Isso. Esse outro aqui que você tem, esse... É do Astro. É do Astro. Que também é um grupo de K-pop, né? Isso. A Ana também é fã desse povo tudo, Ana? Só de alguns, né? Alguns, né? É porque ela tá entrando agora também. Então, ela vai começando a conhecer. Eu conheço, mas assim, não afundo. Não afunda. Esse aqui é do que você falou agora? Astro. Do Astro. E tem esse outro aqui, que é de um outro grupo também. Isso. Que esse aqui, como é que chama? BTS ou B. BTS ou B. Eles são uns artistas, assim, bem velhinhos. Já são mais velhos do que o BTS. Já é uma outra geração. Esse aqui já deve ser parente do Pakanansá, né? Talvez... Daquela época, mais ou menos. E todos esse povo aqui, você conhece o nome dos integrantes? Tudo? Conheço. Mas, gente. Mas ela é danada mesmo, hein? E você trouxe mais coisas também aqui em cima. Trouxe umas fitinhas. Você falou que eles gravaram um DVD no Brasil, em São Paulo. Mas eles também tiveram algum outro show que não foi de gravação do DVD? Sim, eles vieram em 2015. 2015. Só fazer show. E nesse show você foi? Não. Eu não conheci eles ainda. Ah, é porque você... É verdade. Você é de 2016. E depois voltaram pra gravação do DVD. Sim. No DVD você foi? Do DVD eu fui. Fui em 2015. É, 2015 eu não fui. 2017 eu fui em 2019 também. A Ana também foi nesse negócio? É porque a Ana é 2021. 2021. E quando que eles vão voltar agora no Brasil pra você poder ir? Deus quiser. Então. Tá saindo rumores aí, né? Eles fizeram recentemente uma turnê em Las Vegas. Eles fizeram em Los Angeles, voltaram pra Coreia e agora foram fazer recentemente em Las Vegas. E no final do show sempre sai o aviso lá, né? Então todo mundo tava ansioso esperando o final do show pra ver se ia sair tour mundial. Mas aí não saiu tour, saiu só avisando que vai ter música nova, uma nova era surgindo aí agora em junho, né? Vai sair. E assim, a gente tá com esperança. Você sai assim, a Camídia, que são as mídias de lá, lançam, né? Notícias, né? Falando que talvez no segundo semestre, né? Lá pra outubro, por aí, talvez possa... Mas é muito difícil conseguir o ingresso deles. Então, tipo assim... Por isso que tem que ter informação bem rápida, né? Isso é muito rápido. E esgota em segundos, e esgota em segundos. Além de informação, tem que ter muita sorte. Muita sorte de dinheiro. Eu mesma, em 2016, eu cometi uma loucura. Que a gente até brinca, que ela fala assim, ah, acho que se eu não conseguir ingresso, eu vou cometer uma loucura igual a Lia. Porque eu fui pro show em 2017, eu tinha acabado de conhecer eles. Quando começou, quando eles anunciaram que vinham pra cá. E eu falei assim, ah, não vou me apegar a ponto de querer ir pro show. E aí, esgotou os ingressos em segundos, eu vendo todo mundo, assim, em desespero pra conseguir, e eu tava tranquila. E aí, foi chegando perto da data do show, que era março de 2017. Eu comecei a ficar desesperada. Eu preciso ir, eu preciso ir. E aí, eu e minha mãe, a gente começou... Minha mãe também gosta deles. Então, a gente começou a procurar os ingressos e não conseguia. E eu fui pra São Paulo sem ter os ingressos. Você não foi, não. Você não fez isso, não. Você foi pra lá, mas acreditando que ia dar certo. Como é que foi isso? Então, eu e minha mãe, a gente tinha sorte de, assim, tinha esperança de, às vezes, a gente conseguir na bilheteiria um ingresso lá, assim, que voltasse do nada. Ou... Alguém falar, ah, não quero entrar nesse show, fiquei com raiva de alguma coisa. Justamente. A gente conseguiu comprar de alguém lá na porta. E aí, acabou que a gente, em 2017, a gente tava saindo de São Paulo e chegou no mesmo terminal que eles. Todo mundo tava esperando ele no terminal de desembarque internacional de Guarulhos. E eu tava lá de voo doméstico mesmo. Tinha acabado de sair. Na hora que eu tava saindo, assim, eles tavam saindo também. Então, eu já nem tinha esperança de conseguir ir no show e vi eles no aeroporto. É, de todo mundo ali, se não conseguisse, já tinha valido a viagem, né? Sim, com certeza. E aí, eu consegui o ingresso. Minha mãe conseguiu comprar pra mim de uma menina de Goiânia, que tava lá querendo vender o ingresso dela. Nossa, meu Deus. Tem que coincidir demais, né? Tem, tem que ser um destino. Então, se perguntasse pra você se você já fez alguma loucura por esses caras, essa seria uma delas, né? É, além de ir pra Coreia. Além de ir pra Coreia, né? Além de ir pra Coreia. Tem mais alguns negócios aqui também? Isso aqui tudo, esse materialzinho também você vende no seu comércio lá, não? Não, esse daqui, lá na Coreia, existem fãs que elas são, a gente chama de fansites. Que são fãs que viajam junto com eles, vão pra show. Não junto com eles, mas acompanham eles, assim, diariamente. E tiram foto deles. E vendem essas fotos, fazem produtos para fãs. Então, assim, é uma coisa que gera vários empregos. É uma loucura, né? Tô vendo aqui que esse pessoal fomenta mesmo, né? Sim, isso aqui são copos, suporte de copo, né? Do aniversário dos membros do BTS. Então, tem aqui do Jungkook e do Taehyung, que é o V. Então, isso aqui foi feito no aniversário deles, um projeto que as fãs venderam pra recardar dinheiro, para fazer doações, para divulgar BTS. Eles fazem doações em nome dos membros. Legal, hein? É muito legal. Acaba que tem um trabalho social por trás aí, né? Isso, isso é o legal dos fãs. E é legal, legal. Todo aniversário deles, assim, elas fazem essa… Essa daqui também é de fã. Todo aniversário deles, eles geralmente fazem isso numa cafeteria, ou eles fazem um projeto social, ou colocam um… Outdoor. Outdoor, sabe? E doam dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo, assim, pra… É, eu tô vendo que é um mercado que realmente gera muito dinheiro. E eu ia fazer uma pergunta pra você aqui agora. A gente tinha separado algum tópico aí, se você quiser dar uma olhada, que a gente tinha falado de algum tópico separar. Mas aqui a gente vê que vocês têm praticamente… É muita coisa aqui, entendeu? Olha só, rapaz. Depois tem esse álbum, vamos falar desse álbum aí. Diferença do show do Brasil. Ah, nossa, isso é legal. Tem diferença quando eles vão fazer show no Brasil e quando vão fazer lá no país deles? Tem bastante. A gente é considerado, assim, as favoritinhas. Ah, é? É. Se você quiser falar, mas assim… É porque no Brasil a gente sabe que o povo é muito receptivo, bem receptivo, né? E canta demais, pula mesmo. A gente se entrega, vai pro show pra se entrega. Uma energia diferente, né? A gente tem uma energia muito boa. Então, os meninos, eles veem essa diferença. Porque lá na Coreia, geralmente, os shows são sentados, né? O pessoal tá sentado. Em Las Vegas também, tudo é sentado. Aqui no Brasil, não, hein? Então, a galera tem aquela energia. Grita, pula. Então, tem muito essa diferença. Então, eles gostaram muito dessa energia. Eles falam no DVD. Inclusive, tem parte no DVD que eles falaram em português. Eles treinaram pra falar o discurso em português. E eles sempre, quando tem alguma entrevista, me perguntam qual é o país preferido, que eles gostaram de fazer show. Eles sempre citam o Brasil. O Brasil. Que eles gostam das fãs brasileiras. Não desmerecem das outras, mas eles falam que a nossa energia é diferente. Eles falam o característico do Brasil, né? Isso, a nossa energia é diferente. O Brasil tem de melhor, né? Porque a gente canta mesmo. Inclusive, parece que, se eu não me engano, a empresa teve que diminuir o som dos fãs no DVD, porque tava cobrindo a voz deles. Então, no YouTube tem muito vídeo que dá pra ver o som real cobrindo a voz, assim, tipo, surreal. É muito diferente. Aí o pessoal faz muito vídeo, assim, diferença do show no Brasil com os Estados Unidos. É uma diferença muito grande. A gente ia falar também de um tópico aí sobre a questão da indústria dessa música, né? Sim. Já pincelamos detalhes aqui? Alguma coisa ou não? Acho que, assim, lá na Coreia, eles começam desde cedo. Inclusive, uma das diferenças, assim, que a gente tem, que a gente percebe das empresas, é que, igual, aqui a gente tem gravadoras. Então, a gente tem algumas gravadoras que tem uma série de artistas. Lá, a gente tem essas empresas, e essas empresas, elas cuidam de determinados grupos. E eles começam a treinar antes mesmo do artista estrear. Então, assim, tem grupos que... Tem pessoas que vão muito jovens pra empresa, fazem a audição, entram, são selecionadas, e eles ficam treinando, esperando o debut, que a gente chama. É estrear, né? Que é estrear o grupo. Eles fazem a formação, então a empresa já pensa assim, esse artista aqui vai dar certo com esse. Então, tudo isso é muito pensado. É, inclusive, os meninos saíram muito cedo da casa deles. Alguns moravam em outras cidades, então tiveram que deixar os seus pais novos, ir pra lá e morar no quartinho. É quase uma máquina, né? Que esses meninos se transformam, não é verdade? Eles são isso, é tudo. Quase uma máquina. Tudo, cabelos, eles moram juntos. Então, assim, eles têm horário de ir treinar voz, ir treinar dança. Ir pra escola. Ir pra escola. Mas tudo dentro do dormitório, assim, que a empresa banca eles pra conseguirem se tornarem artistas. É quase um conservatório, né? É quase tudo no mesmo lugar ali, fazendo tudo a mesma coisa ali, né? Sim. Você falou que esse negócio aqui também era um negócio da... Que as faras de aniversário... Isso aqui que você tirou um trem daqui dentro, o que que é isso que tá aqui dentro? Esse daí é um álbum de edição limitada. BTS, eles lançaram um jogo. E esse jogo, eles lançaram uma música. Tem bastante coisa aí. Acho que vai até cair, tem. Não, cuidado pra não cair. Que se eu... Vai ser mais fácil eu só tirar isso aqui, que aí dá pra mostrar o restante. Certo. Vamos mostrar tudo aqui pra galera ver que... É o pôster. Isso aqui... Ah, isso aqui é um pôster deles também, né? Isso aqui é Botan. Pra você que é fã clube do Brasil e do mundo, porque o nosso canal tá no mundo inteiro, viu? Olha aqui, mais, mais... Mais pôster aí. Mais pra cá, né? Mas deixa elas mostrarem lá, tá vendo? O T.S. World. É um jogo, eles têm um jogo também. Um jogo, sim. Então eles fizeram a carteira pra pessoa andar com a carteira. Aí vem as fotinhas, vem o Botan. Aí esse foi o álbum que eles fizeram só pro jogo. É um jogo deles, esse jogo? Isso. Eles fizeram as músicas do jogo também. Então aqui tem o CD. CDzinho. E vocês também jogam esse jogo? Como é que funciona esse negócio aí? Quando eu era mais nova, um pouquinho eu jogava. Confesso que hoje eu não tenho muito tempo. Mas é interessante, assim. Pra gente que gosta... Faz parte do processo. Então quando vai entrando, vai pegando o jogo, vai organizando. Aí eles também fazem um álbum de fotos. Que vem junto, né? Isso. Isso aí, as pessoas que estão no fã clube de Goiás que quiser adquirir um do mesmo, consegue? Ou foi limitado e não consegue mais? Então, consegue. Tem que esperar os próximos, né? Consegue, mas assim, venda internacional. A gente não tem lojas, assim, igual... Que vendem isso à pronta entrega. Normalmente é sempre encomendado de loja de lá. Certo. Rapaz, mas é legal. É um negócio bem feito, hein? Sim. Um material muito top mesmo. Essa galera joga pesado. Aí, se quiser, tem que ser, como você falou, se quiser adquirir, encomendar de fora do Brasil. Isso, justamente. Porque a gente não tem uma loja, assim... A gente não tem loja oficial no Brasil. Isso. Dos meninos. Tem nos Estados Unidos, tem em outros países. Mas no Brasil, a gente não tem a loja. Ainda não tem, né? Ainda não tem. Em outros anos, você falou que eles lançam um negócio diferente. Uma nova era, é. Uma nova era. A gente chama de comeback. Comeback. Na nova era, eles lançam alguma coisa relacionada a isso aqui de novo? Alguma coisa diferente? Não. Nos álbuns, não? Assim, eles lançam outros álbuns. Mas eles não repetem o mesmo trabalho, digamos assim. Assim, ok. Na nova era, sempre é uma coisa... É sempre um... E toda era que sai também, gera mais produtos, gera outras coisas. Sempre tem que movimentar, né? É, bolsa, né? Tudo. Bolsa, fotocard. Eles, inclusive, até no próprio shows. Tem os DVDs também. Aí eles lançam depois produtos dos shows que eles usaram durante aquela turnê. Então, teve a turnê do Brasil, eles lançaram a camiseta temática do Brasil. Tudo um marketing pesado. É um marketing pesado, né? Eles usam moletom no show, no outro dia já tá esgotado pra vender. Eles conseguiram esgotar até amaciante na Coreia. Mas que coisa, hein? O JK postou que ele tava usando tal amaciante porque ele gostava do cheiro. E aí, no outro dia... Inclusive, eu tava na Coreia quando isso aconteceu. Foi muito engraçado. Você não comprou amaciante. Não. Não tinha, não deu tempo, né? Pois é, não deu tempo. É uma loucura. Esse mundo, assim, é uma loucura. Tem ARMYs, assim, que... Por exemplo, os meninos estão fazendo comercial de uma marca de um carro. Tem ARMY que vai lá e esgota, tipo, o carro, entendeu? Então, nesse negócio desse fã-clube aí, a gente vê que as classes sociais são todas. Todas, todas. Tem gente de muito dinheiro que são fãs dele porque pra zerar carro, como você falou... Tanto a classe social como a idade também. Ela deu o exemplo da mãe dela, que a mãe dela também é ARMY. Então, isso é algo também que me chamou muita atenção quando eu entrei. Eu tenho 27 anos, então eu fiquei assim, nossa, será mesmo quando eu comecei a gostar dos meninos? Porque eu vim através do drama, né? Primeiro eu comecei assistindo doramas coreanos. Então, na minha feed do TikTok, começou a aparecer só coreano, só coreano. Aí eu comecei a ver, é, comecei a ver os meninos e tal. Ah, tem grupos também. Comecei a me interessar, ouvi a primeira música, gostei e pronto. Eu já virei ARMY, entrei e comecei a pesquisar toda a história, né? Que foi o que me conquistou, a história geral dos meninos. Então, depois eu fiquei assim, nossa, mas eu já tenho 27 anos. Vou gostar de um grupo de K-pop. Quando eu descobri que os meninos eram mais velhos, porque a gente olha pra eles e pensa que eles têm 17. A gente pensa assim, que não, deve ser de 13, 14 anos. Quando eu fui ver a idade deles, o mais velho tem 30. Mais velho, eu falei, nossa, então... Pois é, mas não é esses aí, não, né? É, é, 30. Tem tanta idade? Isso, 30. Além de fazer tudo isso, vocês bebem formal também, pra vocês não se conhecerem. Isso, eles priorizam muito isso lá, que estão de aparência, cuidado com o pé. Eles se cuidam muito. Eles se cuidam muito. Então, um tem 30, o outro 28, 27, 25. É isso, o mais novo tem 25, né? Vai fazer 25 esse ano. Vai fazer 25, que é o JK. O mais novo é o JK. É o que ela gosta. É, porque ela gostou dele, é o mais novo. Então, eu fiquei assim, não, gente, os meninos também são mais... Tem uma idade, né, pra isso. Não são crianças. Então, quando eu entrei no Fendel, eu vi que são todas as idades. Então, no show dele tem idosos, vão idosos com roupa deles, todos. Inclusive, no nosso grupo, no nosso projeto do Guarmos, tem todas as idades. A gente é aberto pra tudo. Tem gente de todas as idades. 50 anos lá, que vai pros encontros com a gente. Vai comprar coisas com a gente. Leva as netas. A gente vê que não tem, como você falou, não tem idade, né? Isso, não tem idade. E no grupo que vocês montaram aqui em Goiânia, chama o GoArmes, né? GoArmes. Esse grupo, vocês fizeram alguma página no Instagram dele? Não, não tem nada lá, não, né? Tem. Tem do grupo? É, nós temos três meses, né, que a gente criou o GoArmes. E ele surgiu através de uma DM da nossa equipe, começar a pesquisar. Porque ela era muito sozinha, não tinha evento aqui em Goiânia pra lá ir, não conhecia ninguém pra sair. Então, ela começou a pesquisar no Twitter e encontrou algumas. Aí, começou a formar grupo no WhatsApp. Aí, disso, começou a surgir outras coisas. Eu, aí, tinha recentemente até um evento de K-pop, né? Aí, eu fui participar desse evento, filmei tudo pra postar no meu TikTok. Postei no TikTok e viralizou. Muitas armes de Goiânia falaram, não acredito que esse evento é em Goiânia. Como assim? Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Aí, foi que eu criei o outro grupo e mandei todo mundo entrar. Então, hoje, a gente tem mais de 400 armes, dois grupos já lotados. Criamos o Instagram. Batemos 1K, recentemente, no nosso Instagram. E, assim, a gente tem muitos projetos. Então, a gente... É um trabalho voluntário. Isso é muito pouco tempo, né? Pouco tempo, três meses. E você foi a idealizadora desse negócio? Eu fui uma das, né? Uma das. A segunda é que encontrou as outras, né? Mais armes. E como é que você conheceu a Lia nesse meio tempo aí? Então, a Lia, ela tem a lojinha dela. E, geralmente, os eventos de K-pop é organizado por ela e por outras... Outras lojas. Outras lojas. Tem mais lojas aqui em Goiânia? Tem mais lojas. De anime. É tudo... Tudo misturado, né? Anime com K-pop. Aí, eu fui pra lá e ela tem a lojinha dela lá, né? A gente se conheceu lá. Aí, eu conheci as outras. Mas não tem aquele negócio? Você gosta de quem lá? Aí, depois, se ela falasse que gostava do mesmo, ia da Goiânia ou não, né? Aí, depois, a gente vai conhecer. A gente aprende a conviver com isso. É, a gente aprende a conviver com isso. Aí, foi surgindo aí. Então, é um trabalho voluntário que a gente faz, porque a gente gosta mesmo de reunir as pessoas. Então, a gente tem muitos projetos pra fazer ainda. A gente marca encontrinho, por exemplo, num parque. Aí, vai todo mundo pro parque. Cada um leva o seu lanche. A gente conversa sobre os meninos. Faz brincadeiras. Vende coisinhas. Leva produtos pra vender. De gente que não tem como comprar, por exemplo, de lanche. Cabe essa parte social também? Inclusive, teve um filme do BTS que passou recente nos cinemas aqui de Goiânia. E a gente até fez um projeto, assim, de arrecadar a doação de alimentos. Todo mundo que fosse. A gente não vendeu os ingressos. Mas aí, a gente falou, olha, a gente vai levar um brinde pra todo mundo que doar, pra gente, os alimentos que a gente vai fazer, uma doação em nome do grupo aqui das Armas de Goiânia. E aí, todo mundo teve muita doação. A gente saiu distribuindo cesta básica pra várias pessoas. E aí, é 100% voluntário, né? E a gente fez os brindes. As meninas foram lá pra casa. A gente ficou, assim, a noite inteira quase fazendo uns brindes. Pra levar no dia do cinema. Isso acontece muito. No show dos meninos, por exemplo, em Las Vegas. Tinha pessoas distribuindo o álbum de graça. Pra pessoas lá na fila. E um álbum desse é muito caro. Entendeu? Existe lá em Las Vegas. A gente tem que dar só uns brindes, assim. É, aqui é uma fotinha. É uma fotinha. A gente ainda não tem condições. É. Quando melhorar mais, a gente pode dar um álbum. É, é bacana. Acaba que o povo, os fãs, se ajudam, né? Porque esse negócio do amor de fã é um negócio que a gente, por mais que a gente bata um papo aqui, converse bastante. Eu mesmo, por exemplo, nunca vou conseguir entender, né? O amor que vocês sentem. Porque é uma coisa inexplicável. Você vê aí quantas pessoas que gostam deles. Chega lá e doa álbum. Porque quer ver aquele movimento crescer cada vez mais, né? E hoje vocês são quantos aqui em Goiânia? Só nesse grupo de vocês. Você falou uma quantidade aí? É, no grupo a gente já é mais de 400. Acho que é 270 em um grupo. É porque... Ou 250 em outro. Então, quase 500. É, quase 500 que tá no grupo. Porque tem gente que não consegue acompanhar. Então, tem todo o tempo a gente saindo e a gente entrando. Então, as pessoas acompanham mais no Instagram. No Instagram a gente tá com 1.200, quase 1.300 já. E um Instagram novo também, né? E lá também, as pessoas que querem, por exemplo, conhecer esse mundo do K-pop. Quando vai pro Instagram de vocês, lá tem muitas instruções. Vocês dão algumas ideias lá. Como é que funciona? A gente preparou até um dicionário. Um dicionário. Pra quem tá começando. Quem tá começando. Com palavras que geralmente a gente usa muito no K-pop, por exemplo. Esse aqui a gente chama de Arm Bomb. Arm Bomb. Arm Bomb. Arm Bomb, que é a leg stick do BTS. Então, ela tem um nome, né? Essa tem o nome de Arm Bomb. E as outras, não. E as outras vão... Isso. Nossa. Pior que eu nem lembro. Eu não lembro das outras. Mas tinha que ter uma coisa que eu lembro. É. Arm Bomb. Então, tem várias palavras que a gente usa no K-pop. Lightine. Ah, Lightine. É porque esse daqui, eles abriram uma votação com vários nomes de leg stick diferentes. O povo lá, tipo uma enquete, né? Isso, exatamente. Aí, eu lembro que eu gostava de outra. Acabaram escolhendo esse. Então, a gente lá... O nosso objetivo, né? Do GoArmes. É fazer com que as pessoas conheçam. É fazer com que as pessoas criem amizade com outras Armes. Inclusive, muita gente agradece a gente. Porque pensava que era sozinha. Que hoje em dia tem um grupo pra conversar. Que conheceu Armes através da gente. Agora já tem, tipo assim, o seu grupo pra sair, entendeu? Entendi. Muita gente recebe muitas mensagens de pessoas agradecendo a gente por ter criado esse projeto aqui em Goiânia, né? Inclusive, a gente tem um evento que vai acontecer dia 11 de junho. Que é um evento pra comemorar o debut dos meninos que aconteceu. O debut, você falou o que que era? Eu esqueci. O que que é? É a estreia. É a estreia deles no mundo musical. Ah, o debut. O negócio de debutante. Vocês também calcam cada nome que vocês vão ajeitando. Não, inclusive, a gente tem uma listinha lá, esses nomes. Debut, o que é debut? O que é? Pra as pessoas saberem o que é. O que é comeback. Tudo isso. É porque quanto mais você vai entrando nesse mundo, é interessante você estar antenado no palavreado aí, né? Porque senão você fica perdido, né? Isso. Aí a gente tem todas essas instruções. Pra quem tá começando, a gente deixa o nosso perfil tudo organizadinho. Isso no Instagram. É, no Instagram. E no grupo também, né? No grupo também. É, a gente vai enviando. Quando tem evento, a gente imprime também. A gente imprime e entrega pros pessoas. Quando a pessoa fala, ah, isso é um baby arm. E vocês vão ficando assim, tudo dedicado a padrão internacional. Todo mundo é dedicado mesmo, né? É, a gente tem planos de fazer, por exemplo, esse evento que elas fazem de aniversário dos meus, nem cafeteria. A gente fazer parceria com alguma cafeteria aqui em Goiânia e ir lá e fazer, entendeu? E isso funciona, porque muita gente quer fazer, que a marca dele vai estar ali, né? E tal. Esse negócio aí dos copinos não foi aqui no Brasil? Não. Isso você trouxe lá? É, na verdade, assim, eu paguei pelo brinde do evento. Sim, mas e se você trouxe de lá? Não, eu não comprei lá. Elas abrem vendas pra compras internacionais. Ah, ok. Enviaram pra você. Isso, justamente. Junta, a gente fala que é compra em grupo. Junta, assim, 30 pessoas que querem a compra do Cup Sleeve, que é o nome desse daqui. Cup Sleeve. Isso. Do evento de aniversário do Django. Aí a gente vai, junta essas pessoas, paga, divide o frete pra ficar mais em conta. E aí uma pessoa fica responsável por receber e distribuir pra todo o Brasil. Então, assim, é uma união muito interessante. Muito interessante. Eu tô falando isso aqui agora, porque igual você falou que tem pessoas que doam os álbuns lá na fila, lá em Nazegas, né? Minha amiga mesmo, que ela não é aqui de Goiânia, ela é do Sul, ela foi pra lá, ela ganhou seis álbuns na fila. E ela não tinha os álbuns. Então, assim, ela foi pra lá, ela ganhou de aniversário de 30 anos dela. E aí ela tava super emocionada por conseguir. Ela nem tinha visto, ela conseguiu tirar a vista pra poder conseguir ir. E ela ganhou vários álbuns lá, álbuns, DVDs. O pessoal distribui mesmo. Pega a mochila, senta lá na frente, assim, do estádio e começa a distribuir. Então, é... Bacana. A Ana, você falou agora que você é casada, né, Ana? Sou casada. E como é que fica o cidadão nessa situação aí com você? Meu marido, ele é músico, né? Ele é músico. Ele é músico, já tocou em bandas lá no Pará, já participou de várias bandas. Então, ele no começo tem sempre aquele preconceito, né? Tipo assim, nunca ouviu, nunca se dedicou a ouvir, mas também, sabe, não vai pesquisar. Mas de tanto eu ouvi lá em casa, né, eu ouvia muito que ele começou a gostar dos meninos. Ele também, eu comecei, né? Tipo, ai, deixa eu mostrar a história dos meninos, tudo que os meninos passaram. Comecei com as músicas antigas, que era a música mais rap e tal. Mostrando pra ele, ele começou a se interessar. Então, hoje em dia, ele gosta, ele super me apoia. Ele fala que vai pro show comigo. Ele passa... Ixi, ele assiste vídeo comigo. Ele pesquisa mais do que eu, falei pras meninas. Às vezes, ele manda vídeo pra mim. Olha, amor, eu tô aqui assistindo a entrevista dos meninos. Ele tem o preferido dele no grupo também. Já virou um arme. Manda a gente e vai pra casa dela. Meu Jesus, amado. Tô ficando com medo desse negócio agora. Eu vou pesquisar sobre esse povo, tudo hoje, vai ver. Esquisa. Quando a gente vai pra casa dela, a gente até coloca, assim, as músicas pra tocar de fundo. E às vezes, ele tá no computador jogando, ele começa a cantar. Aí a gente fica assim. O tanto que já se tornou comum pra ele, né? Eu já até postei o vídeo. Aí você conversa, ó, tá dando certo. Tá dando certo. Tá funcionando. Já consegui, já virou já um arme. Mas assim, minha mãe mesmo, quando eu comecei a gostar de K-pop, ela estranhava, né? Porque eu não conhecia, e ela ficava assim, que que é isso? O que você tava assistindo? Pelo amor de Deus. Lá na casa dele, a mãe e a avó. Vai cair um negócio certo pra fazer, né? É, justamente. Minha mãe, minha avó e minha tia gostam. Hoje gostam? Gostam. Inclusive, o grupo favorito da minha avó é o B2B. Esse aqui, né? B2B, Astro e BTS. O favorito da minha mãe. São os quatro, na verdade. Minha mãe foi no cinema essa semana comigo. Ela chorou. Eu, assim, não sou muito de chorar em filme, assim, essas coisas. Mas ela chorou. A gente tava com as nossas amigas. E o filme é deles? Era de outro grupo que eu não tenho. É a Seventeen. Eu tenho o álbum, mas não tenho a Last It. Que é o que eu comentei, que são três integrantes. E você sabe o nome deles? Sei. Inclusive, vi eles na Coreia algumas vezes. Porque, assim, é um dos grupos que eu mais gosto também. E ela chora horrores. Um show do BTS também. Ela foi comigo. Ela chora bastante. Ela ama eles mesmo. Já teve alguns shows aqui em Goiânia, né? De outros grupos de K-pop. Sim, já levei minha avó em shows aqui em Goiânia. Eles vieram aqui? Não, BTS. Outros grupos. Ah, outros grupos também. E tem algum grupo desse pessoal aqui no Brasil que representa? Faz, tipo, um cover? Não, aqui no Brasil não. Tem, nossa, demais. Eventos de K-pop é cheio. E é o que acaba, assim, o povo que é fã, ficava ficando mais próximo quando tem alguém que faz um cover, né? Que aí você vai lá no show e acaba… Tem muita gente que dança. Inclusive, é uma das coisas que mais tem, assim, nos eventos. A gente abre inscrição pra covers. Inclusive, no nosso evento agora vai ter, né? Dia 11 de junho que nós vamos organizar. Esse evento de vocês vai ser aonde aqui em Goiânia? Já tem o lugar? O lugar? O local. Vai ser lá no Jardim Nova Era, né? Já ficou, assim, meio que… Pra Aparecida. É um evento de Goiânia, mas já foi pra Aparecida. Certo. Por conta de alguns locais já está ocupados. Vai ser no Jardim Nova Era. Um espaço… É um espaço pra eventos, né? É, buffet eventos. É um buffet… O nome lá é buffet eventos. Isso. Aí esse evento que vai acontecer é um evento no Brasil todo, né? Vai ocorrer… Na mesma data? É um encontro de armas simultaneamente. Vai acontecer em vários estados do Brasil ao mesmo tempo. Rapaz, é pressão, hein? Vai estar acontecendo em Goiânia, vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, em Belém, no Maranhão. Tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Vocês vão fazer transmissão também no dia? Como vai funcionar? Então, teve pessoas que estavam perguntando. A gente não sabe… É. Aí vai ser assim, vai ter coisas padrão, né? Tipo assim, tudo que vai ter nos outros vai ter no nosso também. E vai ter coisas que nós mesmos fomos responsáveis pra organizar. E assim, em São Paulo vai ser dois dias e esgotou em 15 minutos os ingressos. Num evento só, diabos. Imagina quanto foi… Do show dos meninos. Inclusive, eu tô ajudando as meninas a organizar o daqui, mas eu vou estar em São Paulo. Ela vai pra São Paulo. Eu vou participar junto com elas. Porque ela é mais chique, tem seis anos. Ela vai dar uma badalinha pra cá. Ela vai vender. É, porque eu vou com a loja. Abre a oportunidade, justamente. Ah, show aí, cara. Mas minha mãe vai ficar com as meninas. Isso. Dividiu, vamos dividir a família, né? É, a gente tá quase esgotando já os ingressos. E como é que faz pra pessoa comprar o ingresso que quer ir nesse evento, né? É. A gente tem o Instagram das organizadoras gerais, que é o BTS With Fan BR. E lá no Instagram tem o link. Vamos falar mais lento, que depois eu não sei se vai dar pra colocar lá no Roda P. Como é teu nome? Tem o Instagram que é BTS With Fan The Eternal, né? Que é o tema do evento. Ok. Esse aí é um tema que vocês de Goiânia, quem é do Pará, todo mundo sabe. Isso, vai ser o evento. Ele é o direcionador, né? É. Do evento. Mas você é a matriz do evento. Do evento. Ok. Aí tem o Instagram deles, que é BTS With Fan BR, que é do Brasil. E lá você tem um site, que é o Simpla, que é onde você entra. E lá tem todos os estados. Goiânia. Lá no perfil você já clica. É, no perfil deles. Tem Goiânia, tem Maranhão, tem todos os lugares onde vai ter o evento. Aí você clica e lá tem toda... Mostrando esse vídeo como você compra. Inclusive o nosso Instagram também, GoArmes Underline. A gente sempre tá compartilhando o link também pras pessoas de Goiânia comprar, né? Ah, então esse ingresso, o pessoal vai comprar aqui em Goiânia? Na mão do povo daqui? Não. O evento daqui? No site. No site. Até o evento daqui é comprado no site? No site. Então é uma organização? Coisa de louco, hein? Aí eles vão apresentar o QR Code no dia pra gente. A gente vai entregar um kit pra eles, com fotinho dos meninos. Eles entram no evento. Inclusive não dá spoiler. Ah, eu não posso dar spoiler. Ela é a rainha dos spoilers. Ela não pode dar spoiler. Além de tudo isso, tem que deixar essa surpresa no ar. Nossa, demais. É, porque a gente tá assim... A gente passou 48 horas, esse sinal de semana inteiro, trabalhando. Nós foram lá pra casa. Aí a gente já ficou trabalhando em cima das coisas assim, mais... Porque vai ser um evento grande mesmo. Mais importante, né? É. E aí a gente botou a mão na massa esse sinal de semana inteiro. E ela é a rainha de dar os spoilers. Inclusive vem gente de várias regiões aqui de Goiânia. Vem Anápolis, Uruaçu. Tem gente que falou que quer alugar hotel pra ficar aqui pra ir pro evento. Assim, tá uma movimentação muito legal. Engraçado, né? Como você falou, esse movimento é um movimento... Não é tão novo, não é um negócio tão antigo. Mas que, vendo vocês falarem aqui, é um negócio que tá infiltrado no Brasil. Muito forte, né? Muito forte. Assim, desde 2016 já tinha um público muito grande. Quando eu comecei, tinha bastante gente que conhecia... Parece que até o Ed aqui também gosta desse negócio de BTS. Eu não sei como é que... É, ele tava falando aqui com a gente, ó. Ele só conhece. O Ed, ele só... E não o cara como é de México, um estúdio. É um cara músico, ele acaba... Conhecendo os livros. É, acaba conhecendo. O cara é um cara inteirado. Pois é. E você falou que no dia do evento você vai pra São Paulo. Sim. Eu vou estar pra lá com a loja. Só com a loja nesse dia, né? Sim, nesse dia eu vou só com a loja. Só de faturar. É, de ir pra Coreia, né? Pra gente poder viajar pra Coreia. E vocês estão de plano ir pra Coreia? De plano sim. A gente sempre tá, né? Mas a gente tem muito... Assim, eu... Quando eu fui pra Coreia, eu tinha um medo muito grande de ser uma quebra de expectativa. Porque eu sempre sou do tipo assim, que eu coloco muita expectativa numa coisa que eu quero fazer, que eu quero conhecer. E aí, antes mesmo de eu chegar lá, gente, eu vou quebrar a cara. Ao mesmo tempo, eu mesma vou tentando me frustrar pra não ser um tom maior, digamos assim. Mas lá... Já vou treinar como é que vai ser a minha quebrada de cara, que quando eu chegar eu não assisto. Justamente. Mas... Você é uma pessoa ansiosa. Demais. Que pra ter esse tipo de pensamento, né? E aí, quando eu fui pra lá, foi assim, muito mais do que qualquer expectativa que eu tinha. A gente ia assistindo o drama, vendo eles, acompanhando os artistas, a gente acha assim, a Coreia vai ser uma coisa, mas aquela coisa assim, não é tão bonita igual a gente imagina. Lógico que tem frustrações, que tem coisas assim, que a gente sabe que o país precisa melhorar, mas, pelo menos pra mim, que eu sou arquiteta, eu vi os lugares assim, eu vi os cenários e ficava imaginando tanto que seria interessante assim, viver lá pra poder andar pela cidade, é uma cidade... É uma arquitetura muito bonita, muito bem arborizada, então assim, eu fui no inverno Você não imagina que lá é assim, né? Quem tá daqui, vai ter que você falar isso. Sim. É, porque assim, minha avó, ela sempre falou bastante, assim, pra mim, que ela via como a Coreia era antes e eles investiram bastante na educação e hoje eles são um outro mundo, completamente diferente. É um outro universo. Até a Thaís Jubé, que ela é influência... Tem uma rodeira aqui de Goiânia, né? Isso, hoje ela tava falando no Instagram dela que ela tava vendo, assim, passando pelo Instagram, ela começou a ver o tanto que a cultura coreana é um outro universo e realmente, quando eu fui pra lá, eu vi assim, que é um estilo de vida diferente. Não é só você se ligar à cultura, a cultura não à música, mas é toda cultura. Eu fui pra lá, eu comecei a gostar das comidas, eu nunca... eu era uma das pessoas mais chatinhas, assim, em questão de comida. Eu fui pra lá, experimentei tudo que eu pude. É, questão assim, de... às vezes a gente prefere andar de carro, né? E lá eu andava a pé todos os dias, andava de metrô todos os dias. Aqui em Goiânia não tem, né? Então eu aprendi a andar de metrô lá. É, a gente via... ia pra outras cidades pra poder assistir os shows e aí a gente via o pessoal, assim, que gosta também. Então foi uma experiência, assim, que eu vivi tanta coisa em um mês que parece que foi muito mais. E o mais interessante que é onde você ter se tornado fã, né? Desse estilo aí de apresentação, de música, porque eles são artistas, né? Sim. Proporcionou isso aí pra você. Já é uma das coisas boas que gerou de você ter entrado nesse universo aí do K-pop. Nesse mesmo? Sim. Tinha mais algum top que você queria falar também, que você tinha colocado aí? Como é que foi? Não. Tem mais um negocinho aqui em cima, depois vamos falar sobre isso aqui. É, isso aqui são as pulseirinhas. Isso aqui é as pulseirinhas, né? Isso, são as pulseirinhas, assim. Lá na Coreia tem os programas, tem os canais de televisão. Cada canal de televisão é mais ou menos por volta das 6, 7 horas da noite. Num dia da semana eles transmitem um programa de música. Assim, a gente tem o M Countdown, o The Show, o Music Bank. É como se fosse um programa na TV nobre todos os dias. E cada dia da semana é uma empresa diferente. Então, eles abrem pra alguns fãs estrangeiros irem lá. Então, você compra o ingresso e você, por ser estrangeira, eu vejo isso como privilégio. Tem vantagem, né? Tem vantagem. Porque a gente fica nos primeiros lugares, a gente fica assim, na barra. Os artistas super dão atenção pra gente, porque a gente tá ali... Eu tive contato direto, assim, com Astro e com ETs várias vezes. E só pra estrangeiro? Não, assim, é aberto pro público coreano também, mas os estrangeiros entram primeiro. Então, assim, é VIP. Então, igual, essa daqui eu entrei... Foi a décima primeira a entrar, que eles colocam S, décima primeira. Essa daqui também foi décima primeira. E essa daqui foi primeira. Foi a primeira a entrar no lugar. Então, assim, a gente tem um contato muito próximo com eles. E aí, a gente pode ter um pouquinho, porque a gente, no Brasil, a gente não tem essa oportunidade, assim. É. É muito difícil, porque até os shows, como eles só vêm a cada dois BTS que vêm com mais frequência, eles só vêm, por exemplo, a cada dois anos. Porque a gênera também é gigantesca, tem que rodar o mundo inteiro, né? Sim, isso é demais. Eles são muito ocupados, a gente tem um momentinho nosso lá com eles, assim. E agora tem até filme, tem aquele negócio que você falou que é o... Que eles lançam os negócios de 16 minutos, como é que você falou o nome? Os videozinhos, né? Isso. Os dramas. Acho que é esse negócio que eu já ouvi passando pelo WhatsApp da galera aí. Tem um integrante só que eu ouvi, que ele já fez um drama, né? Os outros meninos ainda não participaram de nenhum drama, não. Tipo, as novelas coreanas. Só esse aqui que já fez uma novela coreana. Esse aí, né? Isso. Fora do contexto deles, é isso mesmo? É. Fora do BTS. É como se fosse um artista solo. Independente, né? Isso, independente. Foi uma participação. É tipo quando parecem o Lucas Luke na Malhação, né? Por aí. E esse movimento desse K-pop, tinha um grupo também, que era aquele grupo Rebeldes, também é de lá, daquele... Só que eles são de outro país, né? É mais ou menos naquele estilo também o negócio deles. Só que eles são mais... Um negócio mais bem trabalhado, né? O negócio deles é um negócio mais... É, eu acredito que iria no mesmo rumo se não tivesse acabado, né? É. Mas... Mas eles tinham bem compromisso, bastante compromisso com dançar, com aparecer em televisão. Tinha a card também, que a gente comprava post. É. Mas você também já gostou da Rebeldes? Não, é. Os únicos grupos que eu gostei foi Rebeldes e agora o BTS. Ah, então tá difícil. Tinha todos os DVDs. Você também? Eu tinha os DVDs. Eu fui. Por isso que a sua amiga falou, não, eu vou conseguir trazer ela, porque ela já gostou de Rebeldes. Você já tinha, né? Tipo isso. Minha mãe me levou quando eu era criancinha no show do Sabedas. Eu tinha seis, oito anos, se eu não me engano. E aí eu fui no show. Eu e meu vizinho, a gente brigava com os cardezinhos. Aí ele sempre queria a de uma artista e a gente ficava discutindo. Então assim, é uma coisa... Acho que é a mesma vibe. Mesma... É, mesma vibe. Só que de regiões diferentes, né? Mas... Cultura bem diferente, mas a mesma ideia, assim. E aqui no Brasil, além de... Aqui tem esse fã-clube que vocês criaram aqui, que é o GoArme, que vocês mandaram até uma... Que é a logomarcazinha. É, a nossa logomarcazinha. Que se parece com isso aqui. Esse aqui, a Armibumbi. É. É esse aqui, né? É, a nossa design fez, inclusive, colocou aquelas torres que tem, né? Os monumentos de Goiânia. Os monumentos de Goiânia dentro. Aham. Ah, tá aquele negócio que tem lá na... Isso. Na 85. Na 85. Isso. Pra identificar que é nosso mesmo. E aí tem mais dessa galera no Brasil? Eu sei que tem, mas assim... Deve ser São Paulo, né? Porque acho que lá, São Paulo, quase tudo. Lá eu sinto, praticamente. É pra tudo, né? É. São Paulo, lá é onde tem o maior fã-clube lá em São Paulo. É, sim. Acredito que sim. Porque lá... Os eventos são mais lá. Lá tem a Liberdade também, que é o bairro japonês. Então já junta. Tem o Bom Retiro coreano. Que tem restaurantes coreanos com churrasco coreano. E lá dentro da Liberdade também. Tem várias... Eu fiz uma viagem pra lá também. Com as minhas amigas que gostam do BTS e de Doramas. A gente fez uma viagem pra isso. Viagem de ARMYs. Então a gente foi pra conhecer karaokê coreano. Nós fomos no karaokê coreano. Que o controle era todo em coreano. A gente passou meia hora só pra entender. E acabou os minutos lá. E não conseguiu. Só pra entender. A mulher teve que vir ensinar pra gente explicar, né? E a gente foi em restaurantes coreanos. Cafeteria coreana. Tudo coreano e japonês, né? Porque as minhas amigas também gostam de anime e tudo. Então a gente foi em vários... Foi uma viagem de amigas só pra isso. E foi muito legal. Então lá em São Paulo realmente é o centro. São Paulo, rapaz, é uma coisa danada. São Paulo é... Mas a gente vai conseguir trazer pra cá. É, fortalecer, né? Fortalecer aqui mais em Goiânia. No centro a gente já tem... Inclusive onde minha loja fica. Fica na Super World. Ali de frente pro... Já fala da sua loja. Porque às vezes tem uns GoArms aí. Que às vezes não sabem que você tem a loja. Ou vai lá comprar alguma coisa. Minha loja fica no segundo piso da varanda do IP. Ela fica... É na Anhanguera? É no centro? Rua 13? É no centro de Goiânia? Isso, no centro. É de frente ao Liceu. É perto do Banana Shopping. É perto do Banana Shopping. Ah, tá. É bem na esquina. Tem uma placa assim... É do Super Mario. Uma placa de K-pop. Aí é só você pedir pra ir no segundo piso. E aí assim, lá é uma loja colaborativa. Então tem várias lojas. Tem loja de anime. Loja de K-pop. É de cultura geek. Então... E aí a minha loja fica lá. Então... Acaba que tá crescendo bastante. Os eventos de anime estão crescendo bastante também aqui em Goiânia. Isso, verdade. O nosso a gente tá conseguindo juntar. Porque às vezes a pessoa gosta, mas não... Nem expõe muito. Porque não tinha... Não sabia que tinha outras pessoas que gostam também de K-pop. Então a gente tá acabando que a gente tá conseguindo juntar todo mundo. Todo mundo se conhecer. E a gente participar mais disso. A gente quer trazer mais lojas, por exemplo. Lá em São Paulo tem muita loja. Muita loja. Tem lojas que não é a loja oficial, mas tem produtos oficiais dos meninos. Tem muita loja de produtos orientais. Aqui em Goiânia a gente tem só uma loja de produto oriental, né? Você falou que tem até um restaurante. Você ia trazer um negócio pra nós poderíamos comer aqui. É, lá já tem um restaurante. Nessa loja tem algumas comidas coreanas, né? Que eles vendem lá. Lame. Essas coisas que eles utilizam muito. Usam muito, né? Então as pessoas que a moçada nova, a moçada de qualquer idade aí que ainda não conhece aí a galera do K-pop pode começar a conhecer porque o negócio é apaixonante mesmo. É apaixonante. É muito material pra você estudar. Muito material, isso. Quando você começa a consumir o conteúdo de K-pop você vai querendo, você vai despertando curiosidade porque são termos diferentes. É a praia língua. Músicas diferentes, é grupos diferentes. Então assim, acaba que você vai se encontrar em algum lugar ali. Como diz na Bahia, em algum ramo daquele você vai se identificar. Por exemplo, se a pessoa não se identificar com o BTS tem vários outros grupos. Esse daqui, ele geralmente canta a música mais calma. Eu conheço algum deles porque eu tenho uma amiga que ela é muito fã deles também. Então a música deles é mais vocal, sabe? As vozes, divisão de vozes. É uma coisa mais… Eles têm coreografia, mas é menos. Aí o BTS já é mais coreografia, é dança, entendeu? Eles já é um pouco mais de rap, um pouco mais de performance também. Astro, eles também são um grupo mais vocal. É, mais vocal. Aí tem grupos assim, igual o Seventeen, eles são 13. Então eles conseguem fazer umas performances muito fortes porque você consegue assim, três pessoas com a mesma coreografia nem precisa de backdance. É. Então, mas eles, por serem 13 pessoas, eles se dividiram justamente assim, pra ter a parte de rap, a vocal de dança e a parte vocal. Então até dentro do grupo você consegue assim, ir pra um lado ou pro outro você gosta mais. Tem grupos que são mais eletrônicos, tem grupos que são mais vocais, mais românticos. Tem grupos femininos também. Ah, tem os grupos femininos também. Tem muito que as meninas... Tem gente que às vezes não gosta dos boy groups, né? Aí gosta mais de... Tem o Blackpink, que é o mais conhecido. O Blackpink é um grupo também de K-pop feminino. Isso, muito conhecido. Tem... Bom, nós já mostramos todos os materiais aqui e falamos da... Esse aqui é interessante, ó. É, esse aí é um negócio que você não gostou desse ainda não. Esse aqui é um banner, ó, tá vendo? Tá escrito em coreano, que foi uma army, né, brasileira que fez o design, né? Fez essa arte. Parece que eles enviavam, não é? É, eles enviaram pra empresa do BTS. Meio que pra escolher qual arte que ia ser a... Que ia ser entregue, né? No show, pra todo mundo no show. Aí determinada... Isso internacional ou no Brasil? Foi no... Esse aqui foi no Brasil. Ah, foi no Brasil. Esse daqui é do Brasil, é. Que uma brasileira fez pro show, aí ela foi escolhida, né? A arte dela foi escolhida e foi distribuída pras outras armas no show. Só que nos outros países, por exemplo, outra arma foi escolhida pra fazer do show lá do país dela, entendeu? Rapaz, que organização. É, aí o do Brasil foi essas cores, aí tem, tipo assim, um que é todo preto, que já é de outro país. Aí eles geralmente usam, né? Às vezes em vídeos deles, tá pregado, assim, no fundo, aí ele aparece lá do Brasil. A gente tem uma música determinada que a gente levanta essa plaquinha. Então é meio que uma surpresa pros artistas. Rapaz, mas que loucura. Tem projeto. Isso tudo aí, quem organiza é um determinado fã-clube? Isso. Ou é aquele Instagram lá? É, o fã-clube. Inclusive, é que o Brasil ficou muito… Foi muito comentado porque a gente fez no Allianz, que foi onde foi o show do… No espaço. Isso, foi o show de 2019. A gente colocou um papelzinho, né? Na lanterna, nas cores da bandeira. Então assim, eu tava na pista. Quem tava na pista, todo mundo tava com o papelzinho azul. Quem tava na arquibancada inferior, tava todo mundo com o papelzinho verde. Você tá de brincadeira que eu organizava? E aí, o momento lá, do nada, todo mundo foi combinado e isso… 45 mil pessoas que esgotou os ingressos, todo mundo levantou a lanterna. Então eles estavam cantando e do nada eles viram assim… A bandeira, né? A bandeira do Brasil. Formou a bandeira do Brasil. As cores, né? As cores. Mas na foto dá pra ver, né? O azul… O formato, né? O formato lembra na hora, né? Então, isso foi muito lindo. Foi muito lindo esse projeto que elas fizeram pra eles. Eles olharam assim e acharam… Eles ficaram muito surpresos. E como é que funciona o dia-a-dia do fã com vocês, por exemplo? É muito difícil, por causa do horário. Porque é o seguinte, todo dia vocês acordam e vocês já vão lá ver o que que saiu de novidade. Como é que é? Ou não? Ou não tem muito jeito? Os meninos, eles têm muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Todo dia eles postam alguma coisa. A empresa sempre tá lançando coisas antigas, por exemplo, making of de gravações de 2020. Eles lançam lá e a gente vai lá pra assistir. Às vezes, espera a tradução das fanbases. É um pouco difícil a gente acompanhar simultaneamente, porque os meninos, eles… É 12 horas de diferença daqui pra Coreia. Então, às vezes, os meninos vão fazer uma live. A gente tem que estar acordada 4 horas da manhã pra acompanhar a live deles, entendeu? E coloca o despertador pra acordar? Alguns colocam, né? Normalmente, eles têm um aplicativo deles mesmo, que é o V-App. É o V-Live, né? Que é lá da Coreia. E aí você liga a notificação do seu artista. Então, toda vez que ele entra na live, chega, toca a mensagenzinha. Mas não dá aquela ansiedade, gente, você levanta o rapaz, será que não já tá na hora? Não é de apitar, já não tá chegando, não? Tem gente que fica acordada. E agora… Quem não é ansioso, igual ali não vai ficar, não, né? Quem não é ansioso. Os meninos recentemente criaram o Instagram, o seu perfil pessoal de cada um. Então, agora tá mais fácil pra gente acompanhar, né? Eles, assim, já estão postando algumas coisas. Porque lá na Coreia, eles são bem… A gente não sabe quase nada da vida pessoal do artista. Porque eles são muito reservados quanto a isso. A gente só sabe o que eles postam. Porque a empresa, ela é tudo… E também, eles não são bobos, né? Você sabe que a questão do artista é muito isso. Às vezes, você gosta muito de um artista. Às vezes, um artista tem brasileira e tal, e tem aquela admiração. Isso aconteceu muito nas lives aqui no Brasil. Muitas pessoas admiravam vários artistas, né? Quando foi pras lives, muitos deixaram de admirar. Porque quando conhecia o lado pessoal da pessoa, né? Deixava de gostar da pessoa. Porque, como diz um cara chamado Laí Ribeiro, ele falou… Eu sempre falo desse cara aqui. Ele falou que o cantor é mais importante do que a canção. Às vezes, uma música que você não gosta na voz de um, na voz de outro você já gosta. Então, às vezes, você conhecer o lado pessoal da pessoa, às vezes, atrapalha. É melhor ficar só no artístico, né? E as empresas sabem disso. Elas não querem expor aquele pessoal. Vamos postar só aqui tudo, né? Bem organizadinho, como você falou. Só ver o que eles postam. É uma coisa que é muito, assim… Problemática lá, é a questão de relacionamento. As fãs… Não é nem uma questão muito internacional. É uma coisa mais da Coreia mesmo. Eles não aceitam que o artista tenha relacionamento. Porque acha que ele tem que viver, se dedicar à vida de artista. Então, assim, a questão da imagem deles é até que eles produzem muitos conteúdos do artista por trás das câmeras. Então, assim, tem o Bom Voyage, por exemplo, do BTS. As férias deles, eles gravam as férias deles. Jogam ele, assim, no meio do mato, em vários lugares. E aí, colocam eles pra conviver, assim, num lugar. Como se fosse a vida deles normal. É um reality da vida deles. É um reality, isso. Aí lançam. Só que a gente não restringe algumas coisas, não? Restringe demais, assim. Os meninos estão sem camisa, por exemplo. Eles colocam um negócio pra não aparecer. Estão. Não tem jeito. Eles têm que dar… É, sim, tem. Esse cara… É o seguinte, o projeto desse pessoal, a gente percebe, né? Vendo aqui vocês como fãs, trazendo isso aí pro Brasil inteiro ver, a gente vê que é um projeto, você vê que vem a geração, você chamou pra geração? Quer dizer, que é uma geração, vem outra geração com tema um pouco diferente e bababá e sempre cores diferentes e tal. Então, são projetos que foram feitos pra dar certo. Sim. Então, não pode ter erro, né? Um negócio que não pode ter erro. Quando tem alguma… A gente que é fã internacional, a gente às vezes até, assim, entende melhor. Mas lá as pessoas são muito fechadas, né? É porque nos artistas aqui do Brasil, a gente vê que sai muita notícia. Tipo, sai a fulana tá namorando com outra e sai isso pra gente já é algo normal. E pra eles lá, não. Lá não tem. É muito difícil você ver sair uma notícia de um paparazzi. Não tem isso. Porque as empresas, elas têm convênio, não sei como é que é, contato, né? Eles com os paparazzi. Tipo assim, você não pode soltar isso, senão você é processado. Por isso que eu digo, não tem nada. Então, quando sai uma notícia… Eu não tenho nada, você só vê coisa boa deles, vou dizer. Quando sai alguma notícia de lá, a gente já descobre, assim, eles pedem desculpa através de carta, os idols. Eles escrevem uma carta, pedem desculpa pelo que ele fez. Então, quando… Por exemplo, no caso de relacionamento, que eles não podem falar que estão namorando, senão o pessoal vai lá, os fãs, né? Vão lá e atacam a pessoa que tá namorando. Então, a gente só descobre que algum idol tá namorando quando ele já tá casado. Ele já avisa, assim, sai na cartinha lá. Você sabia que tem muito isso no Brasil também? Tem, tem muito isso. Só que no Brasil, como é que eu vou dizer assim, é um pouco mais relaxado, vamos dizer, né? Mas tem. Eu já vi, por exemplo, dupla sertaneja, que homem canta com mulher e não falava que era namorado. E eram, depois que faziam muito sucesso e tal, aí falava que tal pessoa, não vou falar o nome da dupla aqui, que não tem necessidade, mas já aconteceu. Aí fala depois que ela sabe, porque parece que tem alguns fãs que tem isso. Isso, que não tem. Você sabe que tá namorando, perde o clima, né? Sei lá, que ele gostava tanto dele, mas agora ele casou com aquela baranga lá. Já não gosto mais. Pois é, é isso mesmo. Não é? Tem isso aí. Inclusive, lá na Coreia, os grupos femininos, é até engraçado, eles têm muitos fãs homens. Os grupos femininos têm muitos fãs homens e os grupos masculinos têm muitos fãs mulheres. É pra você ver. Então, até quando tem uma notícia de relacionamento do grupo feminino, o Vansom Artista, teve até a Yuna, que é uma solo, e o Idaon, que era de um grupo Pentagon. De outro grupo. É, você tá com enciclopédia do seu Brasil. Uma enciclopédia coreana. É, eles namoravam, e aí, depois de um tempo, acabou soltando essa notícia deles. E aí, os fãs dela, masculinos, ficaram com raiva, começaram a querer boicotar, e as fãs dele pediram pra ele ser retirado do grupo. Aí acabou que eles foram. Gente, mas o negócio vai ficando… É extremo. É extremo. E às vezes fica até sério isso aí, né? Muito sério. Pelo menos no Brasil é mais light. O Brasil não tem muita essa… Então, nós, fãs brasileiros, né, a maioria, a gente compreende, como eu falei. Então, o nosso… Pra gente, a gente só quer que os meninos sejam felizes. Então, não importa se eles estão namorando, se eles já são casados. Inclusive, a gente, né, tem as nossas… Ah, eu acredito que fulano, por exemplo, o que é o líder do grupo, a gente brinca dizendo que ele já é casado. Na nossa cabeça, a gente acha que ele já é casado. Tem a vida dele. Só não solta pra poder não interferir, né? É, isso. Só não solta. Porque lá, inclusive, é a própria família dele. Eles têm irmãos, ninguém sabe quem é. A gente não sabe, nunca viu. O que, por um lado, até é bom, né? É bom, isso. Que preserva a identidade, né? Tem família deles lá que tem restaurantes, público mesmo, restaurantes. O pai de uns lá é dono de cafeteria. Só que eles não mostram o rosto deles quando vão lá. Até fãs mesmo. Já sabe quem é, que fãs é internacional. Vai lá visitar e não mostra o rosto deles. Porque sabe que isso tudo é uma polêmica lá. Não pode. Então, filma só o prato. Tipo, mostra assim a frente do restaurante. Então, tô aqui no restaurante do pai do Jimmy, não sei do que, entendeu? Não mostra. Porque isso lá é muito sério. Então, eles protegem muito. Tem consequências, né? Sim. Eles protegem muito a família deles. Então, a gente fala assim. Já podem estar namorando, mas eles não mostram. Inclusive, acho que até quando eles puderem falar, a gente acha que eles não vão falar por causa disso, de se proteger mesmo. Exatamente. Olha, eu queria que vocês agora, já estamos chegando no fim do nosso... Porque eu tô vendo aqui que se for a gente dar corda pra esse negócio de K-pop... Minha... Gente, daqui a pouco até eu tô me aderindo nesse negócio aí. Eu queria que vocês fizessem aí, as considerações de vocês. Lembrasse novamente, né? A data desse evento. A Lia também. Mandasse abraço pra quem vocês quiserem mandar aí. Aproveita o momento, né? E nós vamos chegando. Pode, pode. Qualquer uma das vezes. Eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente tá começando agora no GoArmes. Então, assim, isso eu acredito que vai ajudar muito a nossa visibilidade. A gente quer crescer como projeto. A gente quer crescer... Espalhar essa cultura, né? Espalhar essa cultura. Mais forte aqui no Brasil ainda. Muito forte no Brasil. Trazer muitas coisas aqui pra Goiânia. Muitos eventos. Queria mandar um beijo pra todas as GoArmes aqui de Goiânia. Do nosso grupo. Todo mundo que tá lá vai assistir, né? Está assistindo. Nossas administradoras. Nossas administradoras estão ansiosas. Estão assistindo pra gente. Vamos botar esse futuro pra escrever no canal. É, já, um bocado já. A gente mandou lá todo mundo... Então, agora eu tava subindo. Falou, é aquele povo do GoArmes. É, a gente mandou no grupo. A gente mandou no grupo. Elas foram falando lá. Já me inscrevi, já me inscrevi. Que legal e tal. Então, eu vou mandar elas colocarem vários comentários. Coraçãozinho em rosto. Vê coraçãozinho em rosto é GoArmes, tá? Pode saber que foi essa galera do GoArmes. Maravilha. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? A você também pela oportunidade. E não esqueça, o evento é dia 11 de junho, né? Vai acontecer lá no Jardim Nova Aérea. Os ingressos estão no Instagram do BTS SweetFan BR. É só você entrar lá que tem um sitezinho no perfil. Você compra o seu ingresso e você não vai se arrepender. Porque a gente tá preparando muita coisa legal pra esse evento. Maravilha, pode ficar à vontade. Só pra complementar, o evento vai acontecer dia 11, né? É das 11 às 17 horas. Então, assim, vai ter muita coisa. Vai ter cover. Vai ter transmissão do DVD do BTS no Brasil. Que a gente vai tirar um tempinho lá. A gente tá preparando muita coisa interativa pras pessoas estarem lá. E se sentirem um pouquinho da cultura da Coreia. E as meninas também que organizam esse evento estão trazendo muita coisa interessante pra gente. Pra gente estar colocando lá. Então, vai ser um evento, assim, que nunca foi feito. Extraordinário. Extraordinário. Eu mesma falo pras meninas. Eu vou estar em São Paulo, mas meu coração vai estar apertado aqui. Você vai estar em São Paulo, mas você vai deixar sua mãe aqui pra poder ajudar, né? Bom, mas meu coração já tá apertado. De ver as meninas, assim, todas elas estão se esforçando muito. A gente tá se esforçando muito. Mas vai falar uma chamada de vídeo, né? Vai. Como é que tá aqui? Tá aí. Eu já falei que eu vou chorar. Como é que é em São Paulo? Agora ele tá assim, né? Aquele negócio todo. Já falei que eu vou entrar dentro do avião chorando, pensando assim nas meninas. É, e também falar quem quiser conhecer a minha loja. É arroba KD Store, BR, no Instagram. Então, vamos colocar no rodapé também, né? Arroba KD Store. Isso, BR. KD Store, BR. É, tá beleza. Vamos colocar no rodapé pra galera entrar. Muito obrigada pela oportunidade, por convidar a gente, pelo espaço. A gente gostou muito. Eu sou muito feliz que vocês vieram aqui, viu? E vocês, apesar de vocês não terem comido nada aqui. Na próxima vez a gente vai trazer comida. Eu acho que vocês, sabe o que vocês estão comendo aqui, né? Porque vocês só comem coisas da Coreia agora, né? É. Eu tenho que ter sido isso. Porque é muito feliz vocês terem vindo, né? Através daquela fera lá, o Felipe, né? Eu não sei se ele também, ele curte ou ele só... Ele escuta, ele escuta, né? Ele não é um arme. Mas ele é mais do anime, ele é mais de anime. Ele é do anime, tá. O Felipe que passou o seu contato, eu achei muito interessante trazer esse tema. Porque é um estilo, né? Eu acho que isso aí é quase um estilo de vida, né? Isso aí, não é? Tá crescendo muito no Brasil. Feliz demais vocês terem vindo aqui. Eu ter aprendido um pouco dessa cultura. Eu não lembro o nome de nenhum desses caras que você fala. De nenhum. Na próxima vai lembrar. Parece que tem um tal de um que você falou no começo que você gosta dele, que é o tal do... Não sei o quê. J-Hope. J-Hope. J-Hope aí, ó. E o meu... E você é o outro, é o tal do... J-K. Ah, caralho. Não, é muito o nome. J-K é spoiler na galinha, sabe? É, não é spoiler. Alguma coisa, eu não lembro mais o nome. J-K. J-K. Mas eu vou estudar isso, pessoal, pra poder aprender. Obrigado por vocês terem vindo. Ter falado um pouquinho dessa questão da Coreia, né? Eu nem sabia que em São Paulo tinha aí um bairro lá, né? Um bairro que tem tudo a ver com a Coreia. Comida, você falou que tem lanchonete e tal e tal. Bacana vocês terem vindo aqui, viu? E obrigado a todos vocês do Brasil por ficarem com a gente até agora. E até o próximo podcast, se Deus quiser, e ele há de querer. Tchau. 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 Tchau.